E aí, doutor? Beleza, Estevam? Tranquilo, meu velho. Tranquilo? Beleza. Vamos falar dessa viatura aí? Cara, essa daqui é um Fusca que foi da Guarda Civil. Guarda Civil? Bom, esse carro, ele começou, a Guarda Civil começou em 32, foi até 69, final de 69. E depois ela foi virar Polícia Militar. Uma parte do efetivo virou Polícia Militar, uma parte virou Polícia Civil e as viaturas também foram caracterizadas de acordo com as companhias que, com as corporações que tinham, né? Esse é um 63, caracterizado para 58, com uns opcionais 58 da época. Ele era viatura mesmo de campo? Era viatura mesmo de campo. Você sabe, Estevam, essas aqui, essas nomenclaturas da porta aqui, elas eram assim de época mesmo? Isso, era assim, pintado de época assim. Show, show. E essas também eram símbolos, né? Esse logo também era um símbolo que era colocado na época. Vem cá, mostra pra gente ele, Estevam. Vamos lá. E olha aí pra galera, esse carro, espetacular, né? Está com radiomador, está com cinturão, os cacetetes que usavam na época, era pendurado na porta. Era aqui mesmo na porta. O vagabundo fez graça, a borracha. Borracha. E na época era de madeira. De madeira. Os cacetetes eram de madeira. O pessoal respeitava. Aqui eram os prontuários como eram feitos mesmo. Isso, os prontuários que eram feitos na época, as atribuições do dia, né? As atividades. Essa é uma atribuição de 63, inclusive. Real mesmo, boletim. Foi um boletim de 63. Caraca, velho. Dia 18 de novembro de 63. Que espetáculo, irmão. Ali tem uma arma. Cinturão com a arma em algema. Que era que era utilizado mais ou menos, né? Eles eram 38 na época. O rádio amador que usava na época. Olha, o rádio dele também é de época, como o motor rádio, né? O rádio original ainda dele funciona. Funciona ainda? O rádio funciona. Rapaz, que legal ser. Esse aqui ele está caracterizado como 58. Ele não tinha marcador de combustível em 58. Era com régua de madeira. De madeira para saber o... De madeira para saber o... Quanto tinha de combustível. De combustível. As lanternas não tinham setas. A seta era aqui na coluna. Era a bananinha, né? Isso. Começou com a bananinha, depois virou a orelha de padre. Porque dava muito problema na bananinha. Travava. Travava e aí o custo era caro para arrumar. Ninguém conseguia arrumar. Dava problema. Aí começaram a produzir essa seta. Que é a orelha de padre. O Estevam, você sabe? Essas numerações também eram mais ou menos de época, né? Isso. Isso aqui quer dizer o quê? Era a delegacia que ela fazia parte. Porque aquela... As rádio patrulhas, elas não tinham número. Elas tinham o número da delegacia. Então era a delegacia do centro, da região central. Entendi. A IP-02 era a delegacia correspondente da segunda. E assim por diante. Diante. Então você tinha a delegacia do Paraíso, Chora Menino e outras delegacias também. Hoje você faz parte lá do clube das viaturas, a galera lá. Fica até um abraço para eles, né, irmão? Pessoal lá. Manda um abraço lá que o pessoal é 10. Pessoal é 10 lá. Pessoal é... Boníssima. Gente, boníssima. Aqui eu queria que você falasse um pouco da VT Custom. A VTR a gente trabalha com reforma e customização de viatura. Só viatura? Só viatura. Se alguém quiser fazer uma... Mas se precisar, a especialidade é viatura. Ou seja, se eu tiver uma cara, vamos lá e quiser fazer uma ambulância, você faz? Dá para fazer ambulância, dá para fazer da PM, da Civil, dá para fazer... Se eu quiser fazer um carrinho da CT aí, um golzinho da CT quadrado, para apavorar na rua. Dá para... Para ninguém parar na frente de casa. Dá para fazer. Dá. Show, show. Esse motor qual que é, Estevam? Ele está com 1.300 agora. 1.300? 1.200, mas agora ele está com 1.300. De época era 1.200? 1.200. O câmbio é 1.200 ainda, mas o motor já está 1.300. Porque as coisas ficam mais difíceis de achar, o pessoal acaba substituindo pelo 1.300, né? Conselho, você já faz um upgrade, né? Já, já. Ele melhora. Porque assim tem as caixinhas. A sirene dele é bacana, né? A caixinha dela, a sirene é original, funciona 6 volts. Ele é 6 volts ainda? Ele já está 12 volts. Já está 12. Ele era 6 volts, né? Era 6 volts. A sirene é 6 volts, 1.200 e 6 volts. Aí você converteu para 6 para manter a... A sirene mantiveu original. A sirene, né? Ela tem um joguinho que muda para 12. Converte ali, né? Espetacular. Aqui provavelmente já é o... Funcionou de um dos guardas civis da época. Seu Luiz Matheus já falecido. 6,7. Estevam, show, irmão. Show. Estou agradecido, cara. Obrigado. Um dia convida a gente lá para ir na VT lá. Com certeza. Para mostrar lá. Com certeza. Fechou. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Abraço. E aí, eu recebo. E aí, eu recebo. E aí, eu recebo. E aí, eu recebo.